Salve pessoal, vou aqui escalar meu time para o campeonato paulista no Premier League Vamos lá conversar aqui pelo ataque No ataque será o Yuri Alberto do Corinthians Eduardo Sacha do Bragantino Rony do Palmeiras aqui no ataque E no meio de campo de Rafael Veiga do Palmeiras Zé Rafael do Palmeiras Maicon do Corinthians Marlon do Novo Horizontino aqui no meio de campo E os zagueiros são Murilo do Palmeiras Gustavo Gomes do Palmeiras Félix Torres do Corinthians aqui na zaga E o goleiro será o Everton do Palmeiras será o goleiro E o técnico será o Abel Ferreira do Palmeiras será o técnico E o capitão será Yuri Alberto do Corinthians será o capitão Aí meu time ficou escada sim com o Everton no gol e na defesa de Félix Torres, Gustavo Gomes e Murilo E no meio de campo de Rafael Veiga, Marlon, Maicon e Zé Rafael E no ataque de Eduardo Sacha, Rony e Yuri Alberto de capitão E o técnico Abel Ferreira Esse foi meu time escalado para o Campeonato Paulista no Premier League E aí vocês que eu sou o time para o Campeonato Paulista no Premier League Dê nos comentários Esse foi o vídeo Obrigado a todos que vão vir aqui Obrigado a todos que estão no canal Gostou do conteúdo não é inscrito? Inscreva-me no canal Deixa o like É nó até o próximo vídeo Fui! Fui!